O acidente aconteceu na altura do quilômetro 4 da rodovia que liga Lavras a Ejaci. O caminhão estava carregado com 150 metros de cordel detonante e 22 sacos de dinamite, cerca de 550 quilos do produto. Segundo informações da polícia rodoviária, depois de ser picado por uma abelha, o motorista teria perdido o controle da direção. Justamente, na verdade, as declarações do motorista que transitava da BR-265, sentido do Ejaci, e nessa altura, no quilômetro 4, uma abelha veio a picá-lo e, em consequência disso, veio perder o controle direcional do veículo, vindo a projetar-se um abismo existente à sua direita, à sua mão direcional. A empresa responsável pela carga foi acionada. Os órgãos que fiscalizam este tipo de produto também foram comunicados sobre o acidente. Todos os órgãos, a Bikin, que é responsável, bem como a transportadora, a ESA, todos foram comunicados em virtude do transporte desses produtos perigosos, que há necessidade e normas específicas. Há algum risco de explosão? No momento, não, porque o bombeiro se fez presente, fez a separação devidamente do material, e não há risco nesse momento. Com a batida, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída. O motorista, Geraldo Vitor Machado, de 38 anos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros, com escoriações pelo corpo, e levado para a unidade regional de pronto atendimento da cidade. Ele, aparentemente, em estado grave, mas, no momento, se encontra em observação. Durante a tarde, todo o material explosivo, que seria para uma indústria de cal em Jaci, foi transferido para outro caminhão. Obrigado. 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 Obrigado.